É o fim da internet Pelo menos é assim que estão vendendo o artigo 13 E fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo off-topic Onde eu vou falar do artigo 13 Muita gente vem pedindo e tal nos comentários E também o YouTube tá pedindo pra gente falar sobre isso Até porque vai afetar bastante Ele, a União Europeia, tá tentando votar Um negócio lá que vai, digamos que... Vou tentar falar de forma simplificada Vai censurar muita coisa Você, por exemplo, não vai poder mais colocar... Se eu tivesse com uma camisa, eu tô com uma camisa normal Mas se eu tivesse com uma camisa, por exemplo, com Darth Vader aqui Eu poderia estar sendo processado Ou então eles tiraram o meu vídeo do ar Porque eu não tenho direito sobre o Darth Vader Sim, eu comprei a camisa Eu tô mostrando até a camisa, eu não podia fazer isso Não poderia fazer isso Se eu fosse aprovado, eu não poderia mostrar a camisa O Darth Vader, porque eu não tenho direito sobre ela Sobre o Darth Vader no caso do personagem Então, animes, já era Canais de anime, já era Na Europa, não vai ter como Porque existe uma lei, por exemplo, nos Estados Unidos Usam a lei do Fair Use Que que é isso? Fair Use é uso justo O uso justo é geralmente usar uns 10 a 15 segundos Então nos Estados Unidos é mais difícil esse negócio entrar, eu creio Mas na Europa, eles estão tentando votar isso Que qualquer coisa que você use Você não pode mais fazer cover Quem faz cover, por exemplo, de algumas músicas e tal Não vai poder mais fazer cover Essas músicas, tem cantores até, inclusive Que estão a favor desse negócio Querem que votem mesmo E entrem com essa lei Que proibam você Que usar qualquer coisa Que você não tenha Direito Então esse negócio do Fair Use Usar 5 segundos 10 segundos Não pode mais Nemes não pode mais também Aí, o que você vai fazer então? Você não pode usar mais nada Só vídeos, por exemplo No outro canal Marco Resmunga Onde eu só fico basicamente sentado Falando Que eu vou Ah não Tem imagens Ok, estou no lugar errado Tem imagens rolando aqui atrás Eu não tenho direito A essas imagens Então, se eu estou falando de wallpaper aqui Eu não poderia fazer isso Então, de novo Não posso ter esses vídeos Você vai ter que ficar com uma sala em branco Eu não tenho direito a outra coisa Também deve ter O que é que tem aqui? Aqui, ó Tem a Sylvanas aqui De Warcraft Eu não tenho direito A Sylvanas Então Tira também Meu vídeo não pode Porque eu tenho a Sylvanas aqui Você vai ter que ficar basicamente com uma parede Eu não tenho direito a essa prateleira aqui também Que fez o design dela Tá difícil, né? Basicamente Os direitos autorais Se tornariam muito mais pesados Essa é a proposta Esse 13º artigo Bloquearia o pessoal que usa jogo também Você usa imagens de jogos lá Faz gameplay Não pode fazer mais gameplay Você não pode mais passar pedaços de série Você não tem direito a nada disso Você tá fazendo propaganda Em cima desse negócio Pra essas empresas Você tá fazendo um review de um jogo Você vai passar imagens de um jogo, né? Você tá fazendo um review de um anime Você vai passar imagens de um anime Você tá fazendo um review de um filme Você vai passar imagens de um filme Mas você não pode mais Basicamente vai virar um negócio ridículo Onde você não pode colocar mais nada Que não seja você mesmo Na frente da câmera O que não faz sentido nenhum Você tá falando de um filme É legal você usar de exemplo É propaganda pro filme aquilo Até se eu falar de uma propaganda aqui E mostrar a propaganda Ela não tem direito a propaganda Mostrar um pedacinho dela Não pode também Então vocês pegaram a ideia Basicamente qualquer coisa Que você fizer Que você mostrar Que você não tem direitos Vão tirar seu vídeo do ar Vai virar hardcore Por assim dizer Os direitos autorais Essa é a proposta Dessa coisa Que estão propondo aí Só na Europa Não vai afetar a gente Por enquanto O problema É que depois que aprovem isso Na Europa Vem pra cá Pode vir pra cá Podem votar aqui Pô, mas nunca vai passar e tal Eu não sei Eu pensei que um negócio desse Nunca passaria em lugar nenhum Mas tá perigando aí Passar na Europa E aí vão votar isso No começo do ano que vem Então pedindo pra gente Comentar sobre isso O que você pode fazer Você pode por exemplo Assinar o abaixo de assinado Vou linkar ele aqui Na descrição do vídeo Assinem lá E já é de bastante ajuda Meu canal não é dos maiores Mas você tem outros canais maiores Vários falando já Sobre isso É importante conscientizar as pessoas Desse negócio Que é muito perigoso Já veio algumas pessoas Passarem pano em cima O pessoal até ligado A União Europeia Dizendo que não é bem assim Não vão acabar com os memes Até vão Tipo, vamos assim Vai ser denunciado Aí tira o meme do ar Tipo, deleta aquele negócio Mas aí depois você pode recorrer E volta o seu meme Imagina isso Você bota o meme lá Engraçado Tá pra tirar com a média Aí tira o seu meme do ar Aí depois Uns dois dias Depois, uma semana depois Ah não, seu processo foi aceito Aqui e voltou o seu meme É As pessoas vão ligar com certeza Pra aquela reação Que a pessoa teve lá Botou a imagem de um filme Vão ligar agora, né Uma semana depois É ridículo Esse negócio Você é totalmente sem noção Vai virar um negócio Extremamente Censurado Basicamente vão censurar Toda a internet Eu concordo plenamente Antes que fala Pô, Marco Então você quer que vire bagunça Não Eu concordo Porque hoje em dia Por exemplo Você vai postar Um filme Você não tem direito ao filme Você posta no seu canal do Youtube Você não pode fazer isso Obviamente Você não tem direito Você não pagou nada Pra aquele filme E quer ganhar dinheiro Botando o filme no seu canal Não Você quer comentar sobre o filme Botar umas imagenzinhas ali Ou botar uns trechinhos De 10 segundos 15 segundos Beleza Isso tá até no Fair Use Americano Você deveria poder fazer isso Mas não o negócio inteiro Não o anime inteiro O pessoal botando episódios de anime lá E reclamando Pô, por que será que estão Pegando no meu pé E tá me dando strike Por que você não tem direito ao bagulho, pô? Eles pagaram dinheiro Gastaram dinheirão Para fazer esse negócio E agora eles querem retorno Então quando você bota lá De graça Para as pessoas Obviamente eles estão Perdendo o retorno Mas se alguém vai E comenta só sobre o negócio Num vídeo Que tá fazendo propaganda Não mostrou o episódio inteiro ali Aquilo não é substituto Para o episódio Então é totalmente diferente De um review Tem muita gente que não Diferencia Um review Por exemplo Uma análise Sei lá Que seja Tem várias formas Fazer análise Em reaction Etc Do que você pegar E passar todo o negócio Na tela ali Aí realmente isso não pode Isso aí o cara tem direito De dar um strike De dar seu vídeo do ar Seja logo Não tem nenhum problema com isso E o YouTube faz isso Até hoje em dia O problema é que eles querem Agora é um negócio Totalmente mais Apenas Você não vai poder Te falar de mais nada Que não te pertença É mesmo assim Ou só não Aí vem o pessoal Dizendo Não, não vai ser tão ruim assim Não, os canais de YouTube Não vão acabar Como é que eu vou saber? Na Europa Os canais provavelmente vão acabar Canais que falam Por exemplo de filme Já eram Não tem mais canal de filme Todos eles vão sair do ar Vão levar um bolo de strike Porque o YouTube Vai ter que habilitar strikes Pra essas empresas aí Por qualquer coisa Mostrou imagem lá A tumb Strike Você não tem direito Aquela imagem da tumb Então strike na sua bunda Basicamente Todo mundo vai levar strike lá E vai acabar com os canais Então tá muito canal Botando lá Exatamente isso Vai acabar O canal No caso do Intoxy Anime É um canal de animes Os canais de anime Iriam acabar Porque não tem canal de anime Eu não conheço pelo menos Nenhum canal de anime Que não tenha Coisas de anime Imagens pelo menos O cara bota pelo menos Um post Alguma coisa parecida com isso Tá ali na tela pra você Não pode mais isso Não Em resumo Se essa lei maluca For provada Vai acabar os canais De anime Canais de filme E canais de qualquer coisa Que mostra alguma coisa Na tela Que eles não tem Direitos Só canais de comédia Como por exemplo Porta dos Fundos Ou então aqueles canais De vlogs Que não mostram nada Só alguém falando O tempo inteiro Só esses Vão sobreviver Qualquer pessoa que mostre Qualquer outra coisa E tem uma camisa Que não seja um negócio Que ele tenha direito Já era o canal Então é meio ridículo Estão dizendo que Não vai ser tão exagerado Assim não Vocês estão interpretando errado Exatamente É uma lei idiota Que tem um bando De interpretações possíveis ali Vai dar uma bagunça Esse negócio Porque não tem Bando de regrinhas Mega claras ali Aquela lei ali Vale pra esse negócio todo Podem proibir esse negócio todo Como podem dizer Ah não Mas se eu tô pesado Assim também Não vai ficar tão pesado Como é que eu vou saber? Então Aí basicamente Está avisado vocês Assinem Ele é baixos de nada Está linkado Como eu falei Na descrição do vídeo E é basicamente isso Não tem mais muito Que eu possa fazer Para avisar vocês E recomendar Que falem Para outras pessoas É um negócio Que você tem Que pelo menos informar As pessoas Que pode chegar aqui Futuramente Vários canais Estou fazendo aí Estou fazendo aqui A minha parte Espero ter ajudado Quem ainda não sabia Isso tudo E é isso Fui por aqui Se gostaram do vídeo Dê um like Compartilhem Se inscrevam no canal Que não se inscreveu ainda E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau